Gente, eu já volto a falar com vocês, mas é porque tem um pessoal ainda que está com dificuldade, né? A gente antecipou, eu trouxe aqui no 360, no início da semana, como é que ia ficar o prefeito de São Paulo e ele confirmou, vai de Bolsonaro e de Tarcísio. Agora, o ex-presidente Michel Temer soltou uma nota hoje no muro. Ele não menciona quem ele vai apoiar, ele fala que vai aplaudir no segundo turno a candidatura à presidência que, entre outras coisas, defender a democracia. Está lá no nosso site, né, o que Temer disse. Temer está no exterior, ele está em Londres, a gente já tinha te contado isso aqui também. Ele disse publicamente até agora, né, não disse se apoia Lula ou Bolsonaro ou se não vai apoiar ninguém. Temer disse o seguinte na nota que mandou à imprensa, abre aspas. Estou há alguns dias em Londres, cumprindo a agenda de palestras. Acompanhando o noticiário sobre as eleições de segundo turno e em resposta a todos que têm me procurado, esclareço. Aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e que propuser ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país. Fecha aspas. Ontem eu conversei com Moreira Franco, né, Moreira Franco é um dos principais aliados do ex-presidente Michel Temer. Ele me telefonou dizendo que Temer, eu vou pegar aqui a anotação, eu estava em casa, estava de folga, mas, claro que o dever nessas horas, né, olha, ele me disse o seguinte, que Temer havia telefonado para ele com certa ansiedade, bastante alarido, pedindo para que ele, Moreira, fosse, em nome de Temer, fazer um desmentido de que Temer teria dado em Londres uma declaração de voto a favor de Bolsonaro. Ele disse o seguinte, Moreira Franco, o que Temer me disse é que ele volta na sexta e só na sexta-feira ele se debruça sobre isso. Eu não acho, eu perguntei, né, mas será que depois ele não volta com uma posição diferente, confirma Bolsonaro? E ele disse, olha, ele não está tratando de problemas políticos do Brasil no exterior. Quando ele voltar, ele vê o que faz. Ou seja, Temer, antes de soltar essa nota, já havia mobilizado um de seus principais aliados, Moreira Franco, para poder fazer esse desmentido. Lembrando, né, o PT tentou trazer o Michel por meio de seus emissários no MDB, Renan Calheiros, Hélder Barbalho. Depois disso, o PT acabou ampliando o espaço da Dilma e o próprio Lula chamou Michel Temer de golpista num debate da Globo, o que acabou inviabilizando qualquer tratativa nesse momento. E aí